É muito surreal, assim, de tipo assim, agora eu vou saber o que é, se é menino ou menina. Misericórdia, gente, olha só o que está acontecendo. Hoje é o tão esperado dia do chá, revelação do primeiro filho de Graciele Lacerda com Zezé de Camargo. Depois de tanta polêmica e tensão nos últimos dias envolvendo Graciele e a família Camargo, finalmente chegou o momento que todos estavam aguardando. Mas o clima ainda está pesado. Fontes próximas já disseram que a família de Zezé deve marcar presença apenas com a dona Helena, mãe do cantor. Vanessa, Camila e muito menos Igor, os filhos do sertanejo, não vão nem aparecer por lá. Isso só reforça a tensão e o clima complicado em volta dessa gravidez tão comentada. E as críticas não param. Uma seguidora disparou. Graciele está querendo forçar uma união que nunca vai acontecer? Pode até tentar, mas nunca vai ter o respeito da família Camargo. Outra completou. Ela destruiu uma família e agora quer posar de boazinha? Não vai rolar, querida. Mesmo com toda essa polêmica, Graciele continua firme. Mas o que será que vai acontecer depois dessa revelação? Vamos ficar de olho. Então, para quem estava perguntando, 17 horas a gente começa o momento da revelação. E a gente vai fazer um ao vivo. Então vocês podem, quem quiser assistir, avisa para todo mundo. É muito surreal, assim, de tipo assim, agora eu vou saber o que é, se é menino ou menina. Eu acho que agora que vai, tipo, meio que mudar tudo para mim, né? Porque até então, né, ficava aquela coisa, eu não sabia o que que era. Sei lá, eu não sei explicar para vocês. É difícil.